Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, vamos passar o dia comigo hoje? Hoje tem muita coisa, tenho que fazer faxina no meu quarto, dar uma ajeitada na minha casa. Hoje é dia de fazer algumas comprinhas aqui pra casa, do que foi acabando, repor, né? As coisas que acabaram, tem gente reclamando lá na sala. E bom dia, então vamos começar esse dia juntos. Vou lá tomar o meu café pra esse dia começar. Então bom dia e vem comigo nesse dia que tá cheio de coisa pra gente compartilhar de tudo juntos, tá bom? Vambora lá? Então deixa eu levantar pra começar uma dica. Quer dizer, já levantei, né? Deitei aqui de preguiça mesmo. Olhando o tempo, tá bem frio, bem chuvoso, com vontade de ficar se deitado o dia inteiro. Mas a gente não pode, né? Então vamos levantar pra gente começar a fazer as nossas coisinhas. Vamos lá então. Bom dia! Maria, vamos dar bom dia pra todo mundo? Vamos! Ei, o que você tá olhando lá em cima? O que que tá interessante lá em cima? Ei, gatinha! Ô, flor! Psiu! Ei! Psiu! O que que foi? O que que tá interessante lá em cima? O que que tá tão interessante lá em cima, flor? Hein? Vamos trocar essa fraldinha? Você tá se olhando? Dá bom dia lá, ó, pras meninas, pros meninos. Pra começar um dia bem gostoso, bem feliz. Cadê o sorriso da minha princesa? Cadê o sorriso? Hein? Tá se achando gatinha? Tá se achando? Opa! Já não pode cair. Tchau, tchau! Don't wanna complicate ya I'll complicate ya Gente, lembra que eu falei com vocês que eu tenho que dar uma faxina no meu quarto? Pois é! O que acontece? Não é exatamente o meu quarto, sabe? É no meu Goda Roupa. Lembra que eu fui pro sítio esse final de semana? Aí, eu tava de manhã bem escuro ainda, eu vim pegar uma camisa. Quando eu puxei a camisa, virou todas as minhas roupas, estavam dobradinhas. Virou tudo, 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 tudo. Como eu tava com pressa, porque eu não podia perder o horário de estar lá, aí eu joguei tudo no guarda-roupa. Literalmente, gente. Eu peguei e joguei. Olha a situação que tá no guarda-roupa. Olha o ninho de guacho que tá isso daqui. Olha. Caiu tudo, gente. Caiu, tipo, isso aqui tudo. Aí, eu peguei, joguei um pouquinho em cima, joguei um pouquinho aqui embaixo e tá tudo bagunçado. Aqui também tá uma bagunça de bolsa, roupa que caiu do cabide. Os cabides estão todos bagunçados. Então, tá bem bagunçado. Esse lado aqui, ó, não tá muito bagunçado, não. Que é o lado do meu marido. Mesmo assim, ó, tem roupa caída aqui, tá vendo? Aí ali tá meio desorganizado. Ali embaixo também, ó, ele jogou algumas calças ali. As gavetas não tão muito bagunçadas, não. A gaveta até que tá arrumadinha. Só dá uma ajeitadinha. E o que acontece? Como eu tô fazendo dieta direitinho. Então, se você não viu o Diário de Dietas, vou deixar linkado aqui em cima. Eu emagreci e já perdi muitas roupas. Bom, gente. Então, o que acontece? Tem muita roupa aqui que eu não tô usando. Porque umas ficam largas, outras ficam caindo. E tem outras que tem muito tempo que eu não uso e são roupas que eu não vou usar mesmo. Então, eu vou tirar tudo que eu não tô usando mesmo do meu guarda-roupa. Até pra aliviar um pouco, porque o meu guarda-roupa é pequeno, né? Ele é de casal, mas ele é pequeno. Então, eu vou tirar tudo que eu não tô usando e deixar o guarda-roupa com aquilo realmente que eu estou usando. Então, vamos começar, porque tem muito trabalho pra fazer. E eu quero ver se eu faço isso antes do almoço. Porque depois do almoço, eu quero dar uma ajeitada na casa pra eu não poder fazer compra. Então, deixa eu começar a organizar essa bagunça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, glória a Deus, acabei de arrumar o guarda-roupa. Eu arrumei também as gavetas da cômoda, mas a câmera parou de filmar. Mas aqui é só roupa íntima, ó. Arrumei aqui. Arrumei também a do meu marido aqui. E aqui é sapato, tá gente? Aqui fica todos os meus sapatos, ó. Porque eu não tenho outro lugar de colocar. Então, tem que ficar aqui mesmo. E aqui, ó. Ficou bem arrumado, ó. Ali embaixo eu coloquei minhas calças e casacos. Aqui camisas, pijamas e macacão. E aqui todos os meus vestidos e os meus casacos fininhos. Então, tá aqui. Arrumei também o do meu marido. Ó, arrumei também os casacos do meu marido. Aí ali arrumei as roupas de cama, que fica aqui. E ali embaixo calça e bermuda dele. E também dei uma ajeitada em todas as gavetas, ó. Então, aqui só fica a camisa dele, ó. Camisa de time. Aí aqui fica o pijama dele. E nessa última gaveta aqui, a camisa de trabalho dele. Então, ficou tudo, ai, organizado. Ai, que bom. E essas duas pilhas de roupa aqui, ó. Foi que eu tirei, que eu vou doar, né. Então, tem essa pilha aqui e aquela ali. Isso aqui tudo que não me serve mais, que eu não uso mais. Então, tem vestido, tem casaco, tem camisa. Então, se não serve pra mim, vai servir pra outra pessoa. Então, tirei tudo. Agora que eu já acabei de fazer isso tudo, são 10h25. Eu vou dar só uma ajeitada na casa. Ei, gatinha da mamãe. Ela acabou de acordar. Então, eu vou dar uma ajeitada na casa, ó. Porque eu tenho que arrumar aqui o quarto da Radassa. Tá? Essa baguncinha aqui. É... Tenho que arrumar a cozinha. Porque ontem a gente jantou e eu não arrumei nada. Porque tava muito frio. Falei, arruma manhã de manhã. Então, tem as panelas que desocupou. Tem a louça pra lavar. Tem aquela ali pra guardar. Tem almoço pra fazer. Tem roupa pra recolher. Aí, tem que dar uma geral aqui no banheiro também. Colocar as toalhas lá fora pra secar. Dar uma geral aqui na bancada. Recolher as roupas do chão. Até que a copa e a sala não tão bagunçadas, não. Aqui tá a minha princesa, que faltou de aula porque tá chovendo muito. Né, gatinha? Hoje que eu vou. Hoje que eu vou. Hoje que eu vou. Hoje que eu vou. É, amanhã você vai. Então, agora... Eu vou fazer um desenho, quer? Quer ver? Ó. Muito bem. Bom, então agora deixa eu parar de falar. Deixa eu ver se eu corro pra fazer isso tudo antes de 11h15. Será que eu consigo? São 10h30. Então, eu vou correr pra fazer tudo antes de 11h15 pra começar a fazer o almoço. Então, vamos correr. Vem comigo. Tá frio? E tá mesmo, viu? Olha só como que tá o céu. Tá bem buscadinho, tá vendo? Tá bem escuro. Tá bem frio. Bem frio mesmo. Mas não podemos desanimar. Porque o serviço não escolhe dia frio ou dia quente, né gente? Então, tem o que fazer. Então, vambora começar a arrumar essa casa. Porque as horas já se foram. Tchau. 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 Pronto, gente. Louça lavada. Pia limpa. Fogão também tá limpo. Cozinha tá limpinha. Banheiro também. Limpei tudo aqui na bancada. No chão. Limpei aqui a mesa. Organizei tudo. Tá tudo arrumado. Lá na sala também. O quarto das piquititas também tá tudo arrumadinho. Radarço tá ele brincando. Só tem aquela roupa ali pra dobrar. E o meu quarto também tá arrumado. Só tem os brinquedos paradinhos que a dona Maria estava brincando. Pronto. Bom, agora é só esperar meu marido chegar pra gente lá fazer compra. E eu levo vocês e mostro o que eu vou comprar. Quanto que ficou. Tudo direitinho, tá bom? Então até daqui a pouco. Agora eu vou ali trabalhar um pouquinho no computador. Editar vídeo, fazer capa. Tudo direitinho até ele chegar. Então, até daqui a pouco. Gente do céu, mas só vai ficando mais frio, mais frio, mais frio. Minha mão tá dura de tanto frio. Olha só. Tá chovendo. Ó. E o tempo tá bem fechado. Tá muito frio, gente. Mas tá... Ai! Eu tô congelando as minhas mãos. Sério. Mas tô congelada mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Muito frio, gente. E aí, o que que eu fiz agora? Eu fiz uns biscoitinhos aqui de banana. Ó. Tá assando os biscoitinhos. Se você não viu essa receita, já tá no canal, tá? É um biscoitinho fit, muito gostoso. Mesmo você que não tá fazendo dieta, faz esse biscoito, gente. Porque fica... Fica muito gostoso. Ele fica parecendo barrinha de cereal, sabe? Muito gostoso mesmo. E eu ainda tô esperando o meu marido chegar pra gente fazer compras. Juro pra vocês, gente, que nossa, eu só vou fazer compras porque realmente acabou muita coisa aqui em casa e eu preciso de repor. porque esse tempo pede uma cama, né? Mas mesmo se eu não fosse fazer compras, eu não posso ir pra cama por causa das meninas. Mas... Ai, dá vontade de ficar em casa, tá? Nossa, tá muito ruim o pé, né? Tô vontade de ficar só deitadinha nesse frio. Ai... Mas a gente não pode, né? Então eu coloquei os biscoitos pra assar. Agora eu vou trocar essa bujuguinha que fez caca. Fez caca na fralda? É... É... Fala, tá muito frio, gente. Tá frio demais. Eu tô congelando. Né? Né? Você tá congelando? Você tá? Ei, minha flor. Vou trocar a caquinha dessa menina até o papai chegar. Vamos esperar o papai. Né? Né? Vamos esperar o papai? Vamos? Cadê o carrinho da mamãe? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê essa língua, menina? Cadê essa língua, menina? Cadê essa língua? Cadê essa língua? Cadê essa língua? Cadê essa língua, menina? Ai, a flor! Como a gente ama, né, gente? Ai... É a vida da gente! É muito gostosa! Gente, meu biscoito ficou pronto. Olha, ficou morelinho. Aqui eu pus um pouquinho de canela. Olha só, gente. Que delícia que fica. Não tô brincando. É muito gostoso mesmo, ó. Fica sequinho. Aí, ele fica. Ó, aí ele fica crocante por fora. Hum! E massinho por dentro. É muito bom. A Radassa ama, né, Radassa? Uhum. Uhum. Tá vindo pegar outro, ela ama? Uhum. E a Maria também come. Ela ama. É muito gostoso. Se fosse uma coisa ruim mesmo, sem gosto, do criança, eu ia gostar, né? Então, façam aí na casa de vocês, que vocês vão surpreender com o sabor que esse biscoitinho bobo, com dois ingredientes, tem, tá? Vou acabar de lanchar. Ih, tá quase na hora do meu marido chegar. Daí, vou trocar a roupa, pra gente vai fazer a compra. Então, deixa eu lanchar aqui, com outro pezinho, e me arrombar. Bora lá! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom gente, cheguei no mercado E vou mostrar todas as formas pra vocês Então ó, vamos lá Então eu comprei só o que tava faltando mesmo Que acabou, como eu sempre faço Então eu comprei arroz, macarrão Farinha de trigo, mais macarrão Biscoito, mais biscoito Feijão, batata Óleo Shoyu, massa de goma de tapioca Nescau Aí comprei absorvente Lenço umedecido, desodorante Pasta de dente Comprei pão Comprei aqui coxa sobre coxa Peito de frango Comprei requeijão Maionese, leite ninho Aveia, leite condensado Mucilom Danone, miojo Milho verde Molho de tomate, ketchup Creme de leite Uma caixa de leite integral Aí comprei repolho Limão Pimentão Pimentão Nessa sacola aqui tem Deixa eu ver Tem chuchu Ó, chuchu E inhame Chuchu e inhame Nessa sacola Aqui tem beterraba Cebola Deixa eu ver mais o que Beterraba, cebola Acho que é só beterraba e cebola aqui Nessa daqui tem maçã Alho E cenoura Nessa daqui tem muranga Muranga e som Aí aqui pros produtos de peso Eu comprei papel higiênico Detergente Sabon em pó Gente, essa marca aqui Tá me conquistando É uma marca muito baratinha Mas muito boa, viu? Então se o mercado que vocês fazem compra tiver Compra Porque realmente é muito boa São baratos esses produtos E muito bom Então eu comprei, ó Amaciante Desinfetante E sabor em pó Aí aqui detergente Daí comprei Sabonete Palha de aço Shampoo E fralda Pra Maria Clara Então, ó Foram essas as minhas compras Tudo que eu tava precisando Bom, gente Então como vocês viram aí Pra quem mora e vai pra cena Ou região aqui Eu fiz compra nos dois mercados Que é o Marte Minas e o Mineirão No Marte Minas eu só comprei Aquelas coisas de hot food, sabe? Lá no Mineirão Ficou em R$297 E no Marte Minas Ficou em R$70 Então preço ok Comprei tudo que eu precisava Agora vem a parte mais chata, né, gente? De fazer compra Que eu quero guardar isso tudo Então bora lá guardar Pra tirar aquela bagunça ali E desocupar a minha mesa Então vamos lá guardar tudo Agora é só Já guardei tudo Que eu coloco aqui na geladeira Então tá tudo guardadinho Bonitinho Fico tão feliz Quando isso aqui tá assim, ó Pra minha dieta é ótima Porque tem variedade De legume De fruta Porque a gente não cai Na tentação De comer besteira, né? E aí, gente Bom dia Eu tava editando o vídeo E vi que eu não tinha finalizado O vídeo de ontem Então eu vim aqui pra finalizar E eu espero que vocês Tenham gostado De passar o dia comigo, tá bom? Se você gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante Você ajuda a divulgar o canal Me ajuda Então não deixa de deixar o seu like, tá bom? E se você não é inscrito Se inscreve também Pra você não perder mais nenhum conteúdo Dessa nossa família Que tá crescendo a casa de amor Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, e ontem Depois que eu guardei as minhas compras Eu não filmei mais nada Porque eu tomei meu banho Dei banho nas minhas gatinhas E a gente foi dormir Porque já tava tarde, tá bom? Então agora sim Tchau Fiquem com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau